Fala pessoal! Hoje vamos mergulhar no universo da Viver Company, uma empresa que se destaca como referência no mercado de marketing de rede, com 15 anos de trajetória. Ela tem transformado a vida de milhares de empreendedores. A história da Viver Company é marcada por líderes de sucesso, como o inspirador Carlos Aguiar, cuja paixão e habilidades empreendedoras o levaram a conquistar resultados notáveis. Sua dedicação e comprometimento são exemplos para toda a equipe. Aos 40 anos de idade, Carlos Aguiar é reconhecido como um dos principais profissionais do mercado. Sua paixão, habilidades empreendedoras e comprometimento com a excelência foram fundamentais para a sua trajetória de sucesso. Ele continua a inspirar outros profissionais, compartilhando seus conhecimentos e experiências para ajudá-los a alcançar seus objetivos no mundo dos negócios. A Viver Company possui uma reputação sólida, com 15 anos de atuação sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Isso mostra o comprometimento em oferecer suporte e qualidade para todos os distribuidores e clientes da empresa. Os distribuidores da Viver Company têm várias oportunidades de ganho, como ganhos por indicação, outros bônus do Unilevel, divisão de lucro, bônus de fidelidade e venda de produtos digital, de porta em porta ou com o seu PV. Na Viver Company, todos têm a chance de se tornar um líder de sucesso, basta ter garra e força de vontade. A missão da empresa é levar o bem-estar e a chance de conquistar estabilidade financeira para todas as pessoas. E a Viver Company acredita que todos merecem ter uma vida próspera e oferece as ferramentas e o suporte necessários para isso. Ao fazer parte da empresa Viver Company, você se juntará a uma empresa reconhecida no mercado com uma cultura de suporte, transparência e comprometimento com o sucesso dos seus distribuidores. Seu próprio sucesso será impulsionado por essa empresa. Conheça mais sobre este grande negócio e faça parte dessa jornada. Conquiste a sua estabilidade financeira com a Viver Company. Não perca tempo, clique agora mesmo no link abaixo na descrição do vídeo e entre em contato com o empreendedor da Viver Company para saber mais. Aproveite essa oportunidade única de fazer parte de uma empresa líder no marketing de relacionamento. Em breve nós iremos voltar com mais novidades e empresas destaques da nossa indústria. Beijo do News! Beijo do News!